Uma pergunta que eu tenho que fazer, porque em inglês... Foi exatamente o que ele falou. Aí presta atenção. Pareu, rendeu e não deu muitos filhos Porque a cor do indivíduo não vale mais que seus princípios Padrão já existente na sua mentalidade Grande tristeza agora soma com a realidade E tiro pelas costas mais um que vai pro chão A mãe que chora vira o filho dentro de um cachorro Cê tá me perguntando? Exagero. Veja como eu vejo todo o caos e desespero É algo pra pensar, é hora de viver Ninguém tá nem aí pro trabalho de vocês É algo pra pensar, é hora de viver Ninguém tá nem aí pro trabalho 40 Ele acordou, levantou e não deu nenhum bom dia Ignora todos os membros da sua lá na família Faz de boa pessoa, mas não é isso não Tá quebrada com mais um no cambrão 38 na mão, achando que é o bichão Se não foi por isso não, não passa de um cuzão Coronhada, cacetada, mais um no chão inconsciente Isso acontece todo dia com a gente É algo pra pensar, é hora de viver Ninguém tá nem aí pro trabalho de vocês É algo pra pensar, é hora de pensar, é hora de pensar É a metrona de interesse também Vamo aí galera, vamo aí fora Vamo aí Vamo aí Vamo aí A CIDADE NO BRASIL 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 Você não está sentado, é só não irme em cima De não Brothers alérview, na minha Chapeco Eu não posso sentir aOutandro de uma Você não está sentado, só que oierzle você não occurred Tuve que quésse de ver não, Allah é Promise Kê Fazовать bastante não vai Forças comatמה e Você não está sentado, nãoими em cima Forças comat много noorte Eu não gosto de você, não ligeveu Vezer a playa sobre a nisada Eu tenho a ver o tempo que sei em mim Vezer a playa sobre a nisada Só que te digo em mim Eu não esqueço! A ver, a ver Vezer que está, a ver Precisa, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver a ver A ver Diz, a ver Diz, a ver A ver Vezer que está Eu queria falar um negócio, que a gente nunca apresentou essa banda aqui né, nunca apresentou? Tem bastante gente que veio aqui e nunca viu mais tocar, eu queria começar aqui do meu lado esquerdo, tem um cara aqui ó, que é o Get Lee da banda, faz tudo ao mesmo tempo, toca baixo, é DJ, chupa manga, troca a perna debaixo, fuma maconha, leve cachaça, DJ Elevino Cochipena! E aqui na minha direita, o famoso, ele era pré lenda, mas agora como ele tem duas bandas, ele virou a lenda do hardcore, meu amigo de longa data, parceiro pra todas as horas, pai de gato, dois gatos, dois gatos, meu amigo Marcel de Assis Caron, tchau Caron! Eu não vou pegar nada na guitarra, que eu não toco bem! Agora eu vou apresentar, você fala ou eu fala? Fudeu, agora fudeu! Vamos falar os dois, todo mundo tem um pouquinho! O mais irresponsável da banda! O mais irresponsável da banda! O mais irresponsável da banda! Temos que estar em cima da outra coisa! O dono de oito gatos, sete bandas! Quanto gatos? Cinco! Cinco gatos, cinco bandas! Cinco gatos, cinco bandas! Mas um amor verdadeiro! Um amor verdadeiro correspondido! Gostei da apresentação! Com vocês? Com vocês! Fala o nome dele! É o Aranão Pigment Forra! E agora hein? Vamos fazer a chamadinha lá? Agora são eles que tem que cantar! É fácil pra caralho essa parte! É fácil pra caralho essa parte! Que verdade! Não é uma das nossas bichinhas! Tá acabando! Se vocês não queiram, quebra tudo mano! Por favor! Nós nunca toca! Nós não tem mexe! Quebra essa pra nós! É só quando basta! A única coisa que nós tem é vocês! Certo? Então é só repetir aqui ó! Se chama primeiro aí, meu amigo! É só falar assim ó! Vai 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 Música 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 Com vocês agora o BASTARDS! BASTARDS!